Se deixar a pessoa parar de beber sozinha, tende a demorar muito mais tempo. Porque essa motivação para a pessoa parar de beber é a motivação para mudar de comportamento. É a motivação que o ser humano tem para mudar um hábito. É uma doença e um hábito ao mesmo tempo. E daí, quando esse hábito não muda, por quê? Porque ele está muito responsivo a curto prazo. E as pessoas ao redor, um familiar, por exemplo, olha, você que é a mãe dele que mandou essa pergunta, se você começar a entender como trazer esse impacto para o dia a dia, para tornar a vida mais atraente na sobriedade e menos atraente bebendo, e não causando resistência no meio do caminho, com algumas habilidades de comunicação, isso tende a acelerar muito a recuperação dessa pessoa, a vontade dela de parar de beber, com pequenas atitudes simples do dia a dia. Pequenas atitudes simples do dia a dia. Ok, ele está triste agora, não toca mais os instrumentos dele. Mas assim, como é que daí a gente vai parar para pensar? Isso que eu estou dizendo é uma metodologia, né? A metodologia ACA, que eu trago aqui para vocês, é o que eu estudei, é o que eu vejo funcionar. E elas não são regras definitivas para todos. Ela é muito mais um fundamento de entender como o comportamento de beber se reforça, porque ele só segue ocorrendo, porque ele é reforçado em algum nível, e como entender também como esse comportamento de ficar sóbrio pode ser reforçado, sem reforçar o comportamento de beber e sem causar mais resistência. E aí, nessa lógica, para exemplificar isso, é a lógica que é o importante, mas o exemplo só ilustra um pedaço da lógica, é você entender, por exemplo, como é que ele continua bebendo e continua talvez até usando drogas, e isso tem um certo equilíbrio nisso. Como é que esse equilíbrio se estabelece? Por mais que ele fica triste, por mais que ele perdeu coisas na vida dele, esse equilíbrio ainda está estabelecido. Porque se não tivesse estabelecido, ele estaria dedicado, ele estaria motivado a parar de beber. Como é que esse equilíbrio... Daí é um trabalho de realmente examinar. Examinar. Examinar o quê? Examinar várias áreas da vida. Como é que é o dinheiro dele? Como é que ele consegue dinheiro? Como é que sobra dinheiro para beber e usar drogas? Como é que as pessoas de casa... Como é que você lida com ele quando ele está sóbrio? Como é que você lida com ele quando ele está bebendo? Será que você está recompensando mais o alcoolismo do que a sobriedade? Será que na hora de conversar com ele você não acaba usando elementos do diálogo que estão criando mais resistência e rebeldia ainda? Porque as suas atitudes trazem um impacto muito importante na pessoa que você ama que bebe demais. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira, elas causam um impacto muito importante que pode tanto incentivar o alcoolismo, sem querer, sem querer. Mesmo que você brinque com essa pessoa, fica enchendo o saco dele o tempo todo, não quero que ele beba, já falei mil vezes. Ficar falando mil vezes que a pessoa tem que parar de beber não é uma alternativa muito eficaz, né? Não costuma ser eficaz por natureza, por exemplo, né? Como é que você se relaciona com essa pessoa durante a embriaguez e como é que você se relaciona com ela durante a sobriedade? Se você está conseguindo incentivar a coisa certa sem causar resistência. Fazendo isso direito, o que acontece? Quando o familiar entende como fazer isso e aplica isso no dia a dia, o que tende a acontecer? Um problema de alcoolismo que talvez fosse levar 20 anos para melhorar, para essa pessoa começar a querer parar de beber, pode ser antecipado essa vontade de parar de beber, essa motivação para parar de beber, de semanas a meses. Isso é uma informação técnica e científica. Quando a família sabe, pelo menos um membro da família entende como lidar com o alcoolismo e começa a atuar para criar motivação no alcoolista em parar de beber, para incentivar mais a sobriedade do que o alcoolismo, o que acontece? A tendência é transformar 20 anos em poucas semanas ou meses.